Atenção meninas, hoje o K9 tá apaixonado, tá? Hoje eu tô apaixonado só pelas bandidas que roubam a cena Solta ela bacia! Essa bandida rouba a cena, esse é o ritmo de Quando chega na balada, os mano fica atrás dela De vestidinho da Christian, cheirosa é a mais bela Hoje eu tô com o meu Bugatti, vou desfilar com ela Ela quer Red Bull, quer Chandon, Pinky Ape Absolute Sabe que é a mais top, por isso tu não se ilude Ela desce no chão, faz quadradinho pra deixar você maluco Te olha por cima do ombro, moleque, olha só que absurdo Mulher deliciosa, o baile todo quer você Toda sarada pro verão, que bandida é você Essa é a nova do K9, hein? Mulher toda chique, sabe que é gostosa Sabe que para tudo, mas hoje a noite é nossa Mulher toda chique, sabe que é gostosa Sabe que para tudo, mas hoje a noite é nossa Ela desce no chão, desce no chão, desce no chão, faz quadradinho Ela desce no chão, desce no chão, desce no chão Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho Pra deixar você maluco Exclusividade do K9 Essa bandida rouba a cena, esse é o ritmo dela Quando chega na balada, os mano fica atrás dela De vestidinho da Christian, cheirosa é a mais bela Hoje eu tô com o meu bugatti Vou desfilar com ela, ela quer Red Bull Que é chãozão, pink hip absolut Sabe que é a mais top, por isso tu não se ilude Ela desce no chão, faz quadradinho Pra deixar você maluco Te olha por cima do ombro, moleque Olha só que absurdo Mulher deliciosa, o baile todo quer você Toda sarada pro verão Que bandida é você Essa é nova do K9 Mulher, toda chique Sabe que é gostosa Sabe que para tudo Mas hoje a noite é nossa Mulher, toda chique Sabe que é gostosa Sabe que para tudo Mas hoje a noite é nossa Ela desce no chão, desce no chão, desce no chão Faz quadradinho Ela desce no chão, desce no chão, desce no chão Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho pra deixar você maluco Exclusividade do K9 Solte-la, baquita! Hoje o K9 tá apaixonado, tá? Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com